Bem, eu tenho metido certo nem você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Eu não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser, pode acompanhar E pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com a maldade Cheguei com os timinhos Eu já caio, mas você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Eu dei mentira certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então, vem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser, não pode eu afilar Demora aí pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver Virando Vem dar uma tarde como o Tati Gosta em mim, eu já quero e você sabe Que eu gosto assim Ir pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Aí pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver Virando Vem dar uma tarde como a Tati Gosta em mim, eu já quero e você sabe Que eu gosto assim Aê 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 Aê